Eu hoje tenho um assunto delicado pra falar com você Eu muito tenho meditado sobre a vida que você esqueceu Você está com a cabeça virada para o lado Não tô mudando em saber o que eu penso e o que faço Eu acredito que você ainda tem uma pequena chance O poder é todo o sol que eu faço Não há nenhum tratamento pra você melhor Eu vou plantar cenouras na sua cabeça Eu vou plantar cenouras na sua cabeça Eu acredito que você ainda tem uma pequena chance Eu encontrei a solução de germase Eu ponho um tratamento pra você melhorar Eu vou plantar cenouras na sua cabeça Eu vou plantar cenouras na sua cabeça Eu tenho um assunto delicado pra falar com você Eu muito tenho delicado com a vida que você esqueceu Você está com a cabeça virada para o lado Não tô mudando em saber o que eu penso e o que eu faço Eu acredito que você ainda tem uma pequena chance Eu tento me esmagarei Euordinho a solução de germase Eu ponho um tratamento pra você melhorar Eu vou plantar cenouras na sua cabeça Eu vou plantar cenouras na sua cabeça Eu vou plantar cenouras na sua cabeça Andando muito nas ruas do centro Não ouvia tudo Eis que me vejo cercado Tomadinhas querendo me assaltar Me assaltar Me assaltar Me assaltar Andando muito nas ruas do centro No viado do mundo Eis que me vejo cercado Tomadinhas querendo me assaltar Me assaltar Me assaltar Me assaltar Tomadinhas querendo me assaltar Com a sua transmissão A Maria Sérgio Morão Vem me ligando na caça Santar e a velha Tentando assaltar Na praça Não consegue as faras Quebra do meu bolso Quebra do meu bolso Quebra do meu bolso Quebra do meu bolso Música 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 Música